O Evangelho de hoje é dia 7 de março, estamos na quinta-feira da terceira semana da quaresma. A leitura, o Evangelho de hoje é de Lucas capítulo 11, versículos 14 a 23. Versículos 14 a 23. Jesus lhes disse, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele venciu, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Meu irmão, minha irmã, Jesus expulsou um demônio que era mudo. Esse exorcismo provoca a admiração de alguns e também a rejeição de outros. A admiração é a reação frequente provocada pelos milagres que Jesus realiza. A admiração, porém, nem sempre é fé em Cristo. Por outro lado, alguns reagem tentando desacreditar Jesus e justificar a própria incredulidade. Por isso, eles atribuem o exorcismo de Jesus a um pacto com o chefe dos demônios, Beuzebú. O poder de Jesus sobre os demônios seria, então, um poder delegado pelo chefe dos demônios. Causa a estranheza que outros, para tentarem Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Para estes, um exorcismo não é um sinal do céu. O que poderia ser esse sinal do céu? Trata-se de um sinal nos astros celestes ou nos meteoros. Neste evangelho, encontramos motivo de desolação e também de consolo. De desolação, porque constatamos como os homens procuram pretextos para não escutar a palavra de Jesus, deformando as coisas, acusando-o de expulsar os demônios com o poder dos próprios demônios. De consolação também, porque Jesus proclama com clareza que ele é o mais forte. Um homem bem armado, que guarda sua morada, é figura do demônio, seguro de ter derrotado o homem, de tê-lo escravizado para a perdição. Mas, chega um outro mais forte do que ele. Este mais forte é Jesus, que vence o demônio, tira-lhe a armadura e distribui os seus despojos. Por isso, ele, o vencedor, pode dizer, quem não está comigo, está contra mim, e quem não a junta comigo, dispersa. A luta contra Satanás é travada desde o princípio. Com suas armas, Satanás domina os homens e está seguro. Mas, vem aquele que é mais forte e tira-lhe as armas em que confiava. Ele rouba o seu domínio. Os despojos desta guerra entre Satanás e Cristo somos nós. Nós fomos libertados desse poder por Cristo. É claro que devemos nos manter vigilantes, pois mesmo que a guerra tenha sido vencida, a hostilidade continua e o inimigo pode retomar com mais força e maior prejuízo do que antes. Saber que Jesus é o mais forte que vence o forte, mais forte que o mundo, mais forte do que qualquer tentação, de qualquer prova, dificuldade, é uma grande consolação. Ele está em nós e nós o recebemos na comunhão. As nossas impressões têm pouca importância. Ele é o mais forte e a vitória será dele e daqueles que estiverem com ele. Legenda por Sônia Ruberti Amém.